. 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 uma palavra que separou no balneário e pensa com justiça e de uma forma correta que esteve presente. Em alguns jogadores que durante a semana tiveram alguns problemas, que tiveram de ser geridos, nunca tiveram de estar à luta, treinam bem e foram para o jogo para ajudar a equipa nacional a conseguir uma vitória. Frente a uma equipa que tem jogadores de qualidade, jogadores com experiência, tem um treinador que também está à procura dos seus passos daquilo que é o panorama do futebol português, até que nós sabemos que tem a ser um jogo fácil, mas eu tenho muita atenção nos jogadores e tendência a gostar-se, portanto, com o tempo, assimilando as novas ideias trazidas para a equipa e também com mais tempo de trabalho, muitos jogadores riscaram com algum déficit de ritmo, porque não tiveram praticamente jogos na pré-temporada e praticamente estes jogos têm sido jogos à pré-temporada deles, eu penso que podem deixar. Os adeptos nacionalistas, não vou dizer completamente tranquilos, porque nunca ninguém fique completamente tranquilo, mas fiquem com a certeza que eles irão no primeiro ou no último minuto dar sempre-vos tudo para conseguir a vitória. Será que vai estar na zona de cima natural de qualificativa? É sempre bom, é sempre bom andar lá em cima e penso que esse é o propósito deste clube e é o propósito que os jogadores têm, que esta equipa técnica e enquanto os jogadores, portanto, nós temos a noção de que temos um campeonato longo, um campeonato onde há equipas com qualidade, onde há equipas que tenham os menos objetivos que nós, mas nós olhamos para nós e temos que trabalhar muito bem, como já disse, com os convencimentos de normas e naturais que todas as equipas têm em cima de temporada, porque ainda o mercado não fechou, há jogadores que chegam mais tarde porque os clubes onde estão muitas vezes ou não saem na hora de vida ou porque é um desencontro financeiro e isso prejudica todas as equipas, portanto, nós temos feito o nosso percurso, os jogadores sabem o que nós pretendemos, sabem que no final deste campeonato o objetivo é um e às vezes não quer mais repetir, o objetivo é sempre e é só um e eles têm uma vida essa responsabilidade e aquilo que, como eu já disse há pouco, mostramos, nota-se que a equipa está em cuida desses fitos, porque é, em claro, no final década, numa zona privilegiada, que possa garantir uma presença em uma primeira liga. Ministro, falou aí de um campeonato longo, é verdade, um dos três equipas da primeira liga que desceram, há os também possuídos candidatos a dar sobre aquilo, mas lá não conseguiram, não conseguiram esses objetivos, há aqui um campeonato da segunda liga, é um dos mais competitivos da Real Barcelona do mundo, pergunte-me, é esta atitude que quer da sua equipa ter na segunda parte em todos os Jogos do Rio de Janeiro, só assim é que conseguem chegar ao objetivo que percebeu? Nós temos que, efetivamente, ter esta forma de estar em campo, temos que ser uma equipa agressiva, muitas, alguns amigos meus, muitas vezes, dizem, sem dizer de brincadeira, que as minhas equipas teriam de ter um pouco de agressividade que eu tinha quando jogava, nós temos que ter essa agressividade, nós temos que receber que o futebol mudou e que também temos que ter qualidade e, muitas vezes, nós temos a tendência em criar equipas intensas e em ter equipas agressivas, mas esquecemos que também é preciso, muitas vezes, equipas de jogar, portanto, se nós mantivemos esta intensidade que tivemos hoje, esta agressividade no bom sentido da palavra e, ao mesmo tempo, tivemos o cuidado de gerir a bola de uma forma correta, eu penso, este equipo estará mais perto de encontrar o equilíbrio e o posicionamento que quer no final de campeonato. O mercado está aí a chegar ao fim, está esperando ainda mais algum refuso para a FIFA? Não, estou satisfeito, é que os jogadores que estavam em dúvida estão a regressar, pena que hoje o Zé e o Xavi, com dois traumatismos, não puderam dar o contributo à equipa durante os 90 minutos, ou o tempo que eu achasse necessário para eles o treinamento, em todo caso, eu estou satisfeito com os jogadores que eu tenho, estou satisfeito com a forma como eles desempenham, como já disse, o mercado, quando terminar, termina, até lá, todos os treinadores estão a merecer o mercado.